Olha Jean, falaram que o jogo não mudou nada, é uma mentira, é uma mentira. A gente sabe que a Corona é uma bosta, mas a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero. Mais de 90% dos bugs foram corrigidos e a gameplay está quase perfeita. Sim galera, isso é um comentário real que eu acabei de ler pra vocês e eu dei uma enjambrada ali, mas a base é a mesma, 90% dos bugs do eFootball foram corrigidos e a gameplay está quase perfeita. É isso que uma parte do público do jogo acredita e quer que você acredite. Mas meus amigos, o que eu tenho pra falar pra vocês é que isso é uma grande mentira. Mas peraí, 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 peraí. Antes da gente continuar pra esse vídeo eu tenho uma coisa pra te perguntar aqui. Você quer viajar com pouca grana? Sabe, pouca grana, quase nada de grana. E não é viajar pra Santos, ou viajar pra São Francisco do Sul, ou ir pra Copacabana de Busão. Não é isso que eu tô falando, é viajar pra Europa, é viajar pra Bangladesh, pra Tailândia, pro Japão, pra Austrália, pra mundo inteiro, cara, com pouca grana. Então mano, não perde tempo e se inscreve aí no workshop como viajar com grana curta. É isso aí, é um workshop que vai ser dado aí no dia 10 de setembro pela Luisa e pela Luciane. Elas são quem? Elas são duas mulheres que viajam já tempo integral há três anos. O que elas fazem da vida delas é praticamente viajar. Elas estão praticamente toda semana num país diferente e elas vão criar aí, estão criando esse workshop pra poder ensinar você que quer fazer isso também, assim como elas, a como, né, você fazer os trâmites ali. Porque não é uma coisa, não é difícil, mas é uma coisa que você precisa ter um conhecimento um pouco mais dedicado. Então elas se uniram e vão fazer esse workshop aí pra quem tiver interesse nesse tipo de vida, cara. Esse workshop, de novo, como eu falei, vai ser uma live stream, tá? E ele vai ser aí no dia 10 de setembro. E além dessa live stream, que óbvio que vai ficar gravado aí pra você comprar aí o workshop, também vai ter aí um ebook que elas criaram com essas dicas aí, com várias dicas pra você aí poder aprender a como viajar aí com pouca grana pelo mundo inteiro. E além desse ebook, você ainda vai ganhar um cursinho de inglês aí, né, específico pra viagem também. Aí, só olhar lá como que faz pra acessar esse curso também, lá nas informações que tiver aí no link que vai estar na descrição, tá, cara? E nesse workshop, o que elas vão fazer? Elas vão contar como que funciona o planejamento, como é que elas planejam essas viagens, vão falar ali realmente as dicas de como viajar barato, os locais que você precisa ficar de olho ali, pra você poder se hospedar mais barato, pra comer mais barato, pra você até arranjar passagens mais baratas aí também, né? E como viajar até sem pagar hospedagem, você ficar na casa de pessoas aí. As pessoas têm gente louca nesse mundo, eu sei que é louca, mas também gente muito boa que abre a casa pra você ficar na casa delas aí sem você pagar nada. Isso tem no mundo inteiro, cara. Então, mano, vale muito a pena pra você que tá aí querendo viajar. Eu sei que aqui no Brasil, né, todo mundo quer ir embora, porque já deu esse país, né? Então, vamos lá aproveitar e vamos se inscrever aí no workshop Como Viajar com Grana Curta aí, da Luísa e da Luciane. É isso aí. Então, cara, não perde tempo, o link tá aí na descrição, você se acessa aí. E ainda, quem clicar no meu link aqui vai ganhar 5% de desconto aí no valor do workshop. Lembrando de novo que esse workshop aí vai ter uma live stream no dia 10 de setembro. O link também e todas as informações estão aí na descrição desse vídeo aqui e você pode acessar e ter essa, né, essa nova coisa na sua cabeça aí como você aprender a como viajar com pouquíssima grana, cara. Ser o pobre igual eu. Então, não perde tempo, vai lá e se inscreve no workshop. E é isso aí, galera. Essa gameplay que vocês estão vendo aí embaixo é do eFootball agora, já depois da atualização do eFootball 2023, que agora eu já joguei bastante, né, não joguei, óbvio, ainda não cheguei a 100 partidas, mas eu joguei bastante partidas pra poder ter uma visão um pouco melhor sobre o que mudou, o que não mudou e aquele negócio. E eu vou falar pra vocês, continua pra mim a mesma percepção que eu tive naquela primeira gameplay que eu fiz, que eu trouxe aqui semana passada, que é o quê? A mudança que a galera tá sentindo no jogo, eles estão dizendo que o jogo tá mais leve, que os jogadores estão dando mais bote na bola, tem várias coisas assim que a galera tá falando, são mudanças pequenas, né, que eu acredito que continue sendo uma impressão baseada no que a mudança que teve no jogo de verdade foi que o jogo tá rodando melhor em todas as máquinas, principalmente nas máquinas inferiores aí da geração passada, Playstation 4 e Xbox One. No Xbox One eu tive gente falando que tá pior do que tava antes, então eu não sei, tá, não tem como testar, não tem Xbox One aqui em casa, mas a minha impressão é essa, tá, porque aqui no PC, pra mim a gameplay não mudou nada, não teve nenhuma mudança de mecânica, nenhuma mudança de, né, alguma coisa que eles deram acertada ali, a arbitragem continua horrível, os jogadores continuam tontaços, os caras, vocês viram aí no começo, né, esse lance ali que apareceu, que tá nessa partida aí que eu mostrei pra vocês, tá, a conexão ainda continua muito instável, eu só aceito jogar contra quem tem lá cinco barrinhas lá, né, barrinha no máximo, não sei se são cinco ou seis, eu sempre esqueço o quanto que eu conto, mas sempre a barrinha no máximo, tá, eu só aceito o jogo assim, e direto dá problema de conexão, direto dá problema de erro assim, que não deveria dar se a conexão tá no máximo, né, cara, eu já fiz tudo aqui, abri porta no modem, fiz tudo que precisava fazer pro jogo rodar o mais liso possível, e ele não consegue, e os problemas que a gente reclamava tanto ainda estão aí, a arbitragem continua sendo tenebrosa, presta atenção no primeiro gol que eu vou tomar desse vídeo aí, nesse jogo que tá passando aí, eu tomo uma puta falta, e não acontece nada, o cara rouba a bola e faz o gol depois, mérito dele depois, mas eu tomei uma puta falta, e não aconteceu nada, não aconteceu nada, e sabe o que é triste? Porque antes, o que acontecia no futebol virtual, né, a gente tinha, né, o que, a arbitragem de uma máquina, né, então, impedimento, eles acertavam todos, falta, tinha uma outra falta que não dava, tá óbvio, mas a gente tinha isso lá, né, tinha como ter esse recurso, era, sei lá, era mais fácil você acreditar na arbitragem do jogo, do videogame, do que nos erros que acontecem na vida real, né, agora é o contrário, porque tem o VAR na vida real, e agora é melhor lá, porque esse lance aí, que eu tomei o primeiro gol, no VAR ia ser anulado, porque claramente teve uma falta no início da jogada, tá ligado? Então, é uma coisa que é frustrante, sabe, que é uma coisa que funcionava nos jogos passados, e não funciona mais, e eles não conseguem mexer, e outra coisa que também foi me pontuado, que eu não tinha pensado ainda, mas foi me pontuado, pelo nosso querido Rodrigo Guiô, aí, que sempre faz comentários incríveis aí, nos meus vídeos aqui, e ele pontuou o seguinte, a gente tá, tudo bem, é de graça, eu vi muita gente, né, falando, não, vamos, pô galera, é de graça, esse pés aí, esse futebol tá de graça, então, né, vamos considerar isso, não sei o que lá, mas, essa versão que a gente tá jogando, né, o modo MyClub, que agora chama Dream Team, sempre foi de graça, desde o pés 2016, eu não lembro qual foi o primeiro pés, até o pés Lite, mas, sempre teve essa versão de graça, e sabe o que mais? Tinha mais coisa, tinha mais conteúdo, nas outras versões de graça, vocês estão entendendo isso? Quando eles tinham lá, eles faziam o jogo completo, lembra? Faziam lá, o pés 2016, sem a versão completa, com Master League, com o Monster Lab, não sei o que lá, não sei o que lá, e ainda liberavam a versão Lite, que era só o modo do MyClub, então, eles trabalhavam em várias coisas, e eles ainda davam a opção, pra quem quer jogar só o MyClub, então, joga de graça, você quer gastar dinheiro, beleza, tô aqui, então, e agora? Cadê? Cadê todo esse investimento? Cadê o investimento que, ia no tempo da Master League? Não tá no jogo. Cadê o investimento que ia no tempo do Rumo ao Estrelato? Não tá no jogo. A gente não tem nada disso, o jogo já tá indo pro seu segundo ano, vamos deixar isso claro aqui, e não é um jogo que, né, nossa, saiu agora, né, não, ele já tá aí, o PES 2021, tem que lembrar, não saiu o PES 2021, o PES 2021 é uma atualização do PES 2020, né, eles mesmos disseram isso, Season Update, o jogo tá sendo feito desde 2019, o E-Football, né, e olha o resultado das coisas que estão aí, então a gente não tem conteúdo, a gameplay, de novo, eu gosto dessa gameplay do E-Football, não acho que tá horrorosa, mas continuam os mesmos problemas que a gente reclama, desde o PES 2017, tá ligado, são os mesmos problemas, cara, na verdade, piorou, lá do PES 2017, alguns problemas, a arbitragem piorou, a mobilidade dos jogadores, né, deu uma melhorada agora, mas piora também, tá, tem várias coisas, a Mongolice continua gigante, acho que tá pior do que antes, cara, então, sabe, eu não consigo vir aqui e dizer que, ó, nossa, que legal, não dá, tem que meter o pau, porque por mais que seja um jogo de graça, é um absurdo, e é algo que, é aquilo que a gente sempre fala, eles tão cagando, galera, eles tão cagando, eles querem ir lá pro mobile, o mobile eu ouvi dizer que a galera gostou bastante, que teve modificação, que tá legal, não sei o que, também não sei se é verdade, porque eu não jogo no mobile, mas, eles só tão focando no mobile, e, pra nós, eles tão dando o mínimo possível, um update, desse aí, que teve mais de 20 e poucos gigas, em alguns consoles, acho que foi até mais, foi 30 gigas, sei lá, e não veio nada, não veio nada, galera, veio cartinha nova, mudaram lá, um negócio do menu, trocaram onde fica os objetivos, sabe, coisas assim que, não faz o menor sentido, e que, é, não tem, cara, não tem como você elogiar, por mais que, de novo, eu gosto da gameplay, a gente não pode elogiar, o jogo, porque, não dá, é uma coisa que é contra o consumidor, então, a gente tem que criticar, tá ligado, esse é o ponto, que eu vejo, essa é a minha visão, da situação, eu adoraria, né, eu gosto de jogar, o e-football, eu gosto de pegar aqui, jogar, fazer uma partida, aqui e tal, jogar, e não sei o que, jogar, né, se desse pra jogar com um amigo, eu ia adorar ficar jogando aqui, com meus amigos, porque eu gosto da gameplay, mas, o resto, ao redor, é uma bosta, cara, é uma bosta, é mal feito, eles fizeram esse Dream Team aí, que tem um negócio legal, né, tem uma proposta legal, mas que, não tem nada pra você fazer no Dream Team, você tem que, simplesmente, ficar jogando ali, com, com gente aleatória online, e isso, enjoa, tá ligado, você joga ali, duas partidinhas, e passa, pra, né, então, tipo, tudo bem, né, funciona, a gameplay tá legal, isso a gente tem que elogiar, mas, cara, tem muito problema, e, aquilo não é, algo que, que, que deveria ter, porque, eles já estão tudo pronto, o PES 2021 tava aí, era só modificar, cara, era só melhorar, e não é isso que a gente vê, né, cara, então, é isso, cara, eu não consigo aqui, vir com a cara limpa aqui, dizer que o jogo mudou, que tá melhor, não mudou, cara, não mudou, essa é a realidade, o que mudou, foi isso, performance, a performance tá melhor, mas, pra uma, né, uma nova versão, tanto que eles mudaram o nome, vou reforçar isso aqui, eu já falei no outro vídeo, mudaram o nome do jogo, PES 2020, eFootball 2023 agora, não é mais de 2022, mudaram, como se fosse uma grande atualização, e não veio nada, nada, então, o que a gente vai esperar, das atualizações menores? Até agora, realmente, a única atualização, que valeu a pena, foi pra corrigir, aquela porcaria, que eles tinham lançado lá, quando o jogo, primeiramente saiu, né, que tava uma coisa, que foi o jogo mais odiado, da história, da Steam, então, essa foi a única atualização, que realmente, fez uma diferença, né, mas depois daquela, mais nada, né galera, mais nada, e isso já faz, quase um ano, não sei quanto tempo faz, mas é bastante tempo, e, é isso, eu não consigo confiar, nessa empresa, eu não consigo falar, não, o jogo vai melhorar, com as próximas atualizações, não, não, eu não consigo ver, mais conteúdo vindo, eu não consigo ver, melhorias significativas, na gameplay, eu gosto da gameplay, eu acho que ela precisa melhorar, como toda a gameplay tem que melhorar, mas, a minha esperança é negativa, chato pra caralho, por isso, mas é isso aí, só mais um vídeo aqui, né, pra dar, meus pitacos finais, aqui, sobre a gameplay do EFootball, tá, agora que eu já joguei mais, já tenho mais o que poder falar, vocês viram aí no vídeo, né, que deu, olha aí, isso aí, que, não é o cara que derrubou, não é, é o pau do servidor da Konami, pau do servidor, eu não derrubei, deu um bug, e o jogo foi pro, pro, pra metade do, né, acabou o primeiro tempo, e, não, não dava pra eu apertar nenhum botão, ele ficou todo travado, e eu, ainda consegui a vitória, porque eu acho que o cara quitou lá, que ele deve ter ficado na mesma tela que eu, tá ligado, ficou, lá o, é, infinito ali, naquele, um intervalo infinito, tá ligado, mais um bug, que tá aí, falei, pego, eu, eu, peguei pra gravar essa partida, uma partida, e deu esse bug, tá ligado, não, não tinha dado antes comigo, mas, a hora que eu escolhi gravar, deu esse bug, porque, vou mostrar pra vocês, como esse jogo ainda é uma porcaria, mas é isso aí, tá galera, se você gostou, não gostou, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, é pra isso que ele serve, pra gente conversar aqui, sobre essas coisas, no mais é isso aí, esquece de deixar aquele monte de joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, virar membro, pra me ajudar a não falar aqui no YouTube, segue nas redes sociais, clica aqui nos outros vídeos, se inscreve no canal de cortes, e é isso aí, tá, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até lá!